Chega a noite e o sol não vai embora. Obrigado, Felipe. Um abraço. O Jornal Hoje termina aqui. Você pode rever nossas reportagens logo mais no Globoplay, outras notícias do Brasil e do mundo no Jornal Nacional. Mais uma vez, um ótimo começo de semana. Muito obrigado, fique em paz e até amanhã. Jornal Hoje, oferecimento Unimed Juiz de Fora, 50 anos de cuidado e qualidade. Vamos passear? Vamos. Mas, antes, não quer um refresco? Um refresco? Pode ser.